Música 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 Fala ai galera Fala ai galera Aqui é o Felipe com o vídeo Número 56 Flaz simulei cor com esse meu infinte Fala aqui como mais bom Fla crescer que esse fim de Nelka Frontier pra fazer um Foto de Santiago pra Las Vegas Galera Fala ai galera Fala ai galera Fala ai galera Música 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 Vamos aqui o nosso plano de fogo Logo logo acerte essa parte Música 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 Mas vamos cair pra ai Focar pro Brasil Porque provavelmente Las Vegas E o Saciga Pra Miami Tifolca Música E Miami Caia pra Direto pra Barulhos Música E aí 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 E aí